Tá certo, vamos lá. Olha, um homem, possivelmente morador de rua, foi flagrado pela polícia militar tentando furtar um portão de uma residência. Essa residência está para alugar aqui na região do bairro de Fátima. As câmeras de segurança, inclusive, registraram a ação. Vamos ver aqui, me dá imagens. Nem mesmo os imóveis fechados, que estão inabitados para aluguel, estão mais escapando da ação dos criminosos. Aqui mesmo, no bairro de Fátima, onde nós estamos agora, recentemente, um homem tentou furtar um portão, o portão de entrada dessa casa. Porém, os vizinhos perceberam a atitude suspeita desse homem, avisaram a polícia e o tenente Osíris, com a sua equipe, que são policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar do Ceará, foram, então, até o local e lá pegaram o homem em flagrante. Foi isso, tenente, que aconteceu? Exatamente. Tem um certo tempo que iniciou-se essa prática do pessoal furtar os imóveis que estão para alugar, que estão fechados para alugar. O senhor acredita que esse homem iria trocar por drogas ou até mesmo vender esse portão? Geralmente, essa prática é feita aqui no bairro de Fátima, é uma área nobre, mas existem muitos moradores de rua, tá entendendo? E, geralmente, essa prática é realizada por eles, tá entendendo? Para consumo de droga. Claro que a gente não pode generalizar, né? Não são todos os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de rua, que fazem essa prática. A gente só está citando isso porque esse homem, ele é um morador de rua. Geralmente, essas ações têm sido praticadas por moradores de rua, que são usuários de drogas. E aí a gente sabe que a pessoa que faz uso de droga, né, tenente, geralmente, elas furtam o que elas acham que pode aí valer uma troca, né, de lixo, né, de drogas. Certamente, como eles não trabalham, não têm uma residência fixa, eles atiram para todo lado na tentativa de conseguir algum dinheiro para consumir a droga, o álcool, o consumo deles. Mas aí a gente enfatiza aqui nessa matéria o importante trabalho da polícia militar, assim como do tenente Osíris, que pertence ao 6º Batalhão. A gente também ressalta o importante trabalho, né, da população, que aí os vizinhos viram essa atitude suspeita desse homem, avisaram a polícia, né, e teve aí, ele teve essa tentativa dele aí frustrada, né, a polícia chegou logo em seguida e ele não conseguiu levar aí o portão, que foi depois entregue aí ao seu dono, né, ao dono do imóvel. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. É, meu amigo, impressionante, né, a gente tem mostrado aqui, os caras estão roubando o portão, você coloca um portão na sua casa, né, para ter mais segurança, os caras estão roubando o portão, é mole? É, a gente fica rindo aqui porque a gente fica aí dizendo, como é que pode, cara? Estão levando os portões dos comércios, das casas, não é, assim, na maior cara de pau, como se fosse uma coisa fácil, né, de furtar, o cara antigamente furtava uma carteira, tirava aqui uma carteira, levava um celular, agora estão levando o portão mesmo, o portão da casa, sabe aquele que você coloca para fechar e trancar, para você ter segurança em casa? Ei, ei, meu amigo, onde é que nós vamos parar, hein? É, olha, olha gente, bom amigo...